Música Salve galera, iniciando mais um vídeo aqui sobre as lives de hoje E hoje tem live e lançamento aqui no Youtube e você não vai perder Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários E sem mais delongas, vamos conferir agora as lives de hoje E às 12 horas tem lançamento aqui no Youtube Com a cantora Chapinha Conde do Forró, com participação de Thierry E você não vai perder o clipe oficial, o lançamento às 12 horas aqui no Youtube Com a música Arranhozinho, vamos para a próxima Logo em seguida teremos uma super live Amazon Music apresenta Thier às 20 horas na Amazon Music Com o Thierry você não vai perder E então essas são as lives de hoje que eu atualizei para vocês Se caso faltou alguma live, comenta aí Deixa aí o nome do artista que é para todo mundo ficar sabendo E também me segue lá no Instagram Juninho Divulgações Oficial Juninho Pontes 21 Se inscreva-se no nosso canal e também deixe seu like Que é para fortalecer o nosso canal E também comenta aí qual é a sua melhor live de hoje Até o próximo vídeo Música 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 Música